Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A aula de hoje é super rapidinha, que eu quero apresentar pra vocês a nossa mini coleção de painéis já estampados dentro do molde pra fazer mimos de Páscoa. Eu trouxe esse lançamento lá no meu Instagram, que se você ainda não me segue, já me segue por lá também, é arroba Multiplica Atelier, porque eu sempre tô dividindo muito conteúdo com vocês por lá também, tá bom? E hoje eu vou ensinar pra vocês a como utilizar este nosso painel, que vai pra você, olha, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parzinhos de painel de saquinho de orelhinha e você vai ver que fica um mimo, ele é um saquinho que tem as orelhinhas, você vai ver o passo a passo aqui, é rapidinho e é uma peça maravilhosa pra você fazer de mimo aí no seu ateliê. Lá na Caracol Arts, o painel já vai assim pra você, ó, já no formatinho do molde, com estampas no tema de Páscoa e se você quiser, pode personalizar também com outras estampas, pode aproveitar e já colocar a sua logo, pode personalizar do jeito que você precisar, tá bom? Já pensou, inclusive, fazer um lado com a estampa de Páscoa e do outro lado já colocar a sua logo e entregar de mimo pro seu cliente? Então o painel já vai várias opções, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você o link pra você poder adquirir esses painéis e as outras opções também de Páscoa. Eu também mostrei pra vocês o porta Kit Kat, ó, a embalagem pra Kit Kat, que também tem o painel com várias unidades pra fazer essa embalagenzinha e lá no meu Instagram eu ensinei pra vocês a como fazer usando a tesourinha escalope, rapidinho você faz essa peça. E tem também o saquinho para bis, olha que charminho. Tem também o painel com várias unidades, rapidinho você faz essa peça super charmosa, esse aqui também fiz o passo a passo como vocês podem fazer lá no meu Instagram. Então trouxemos pra vocês nessa mini coleção três opções e nós estamos aí preparando mais novidades pra vocês pra próxima semana, mas já aproveita pra ir garantindo seus painéis de mimos de Páscoa e poder aí trazer pro seu cliente várias novidades. Tanto pra ele mesmo presentear a família, os amigos ou a empresa e pra você também presentear os seus clientes. Então vamos logo pra esse passo a passo, é rapidinho. Agilizar o corte, eu cortei aqui só dois, mas isso você pode fazer já cortando todos e facilitar a sua produção, tá? Eu vou precisar pra essa peça de forro, então eu separei aqui, olha, o meu painelzinho, um parzinho aqui pra fazer junto com vocês e já cortei uma medida também de forro. E pra agilizar aqui no corte, eu já vou cortar o forro e meu tecido principal tudo de uma só vez. Eu vou usar alfinetes, vou prender aqui, ó, pra ele ficar já posicionadinho aqui no lugar. E assim eu já corto o tecido principal, que já tá no formatinho do molde e já corto também o meu forro. Já estou, então, com o meu tecido principal e o meu forro recortados aqui, ó, no formatinho que eu preciso pra trabalhar. Separei aqui também uma etiquetinha de cetim, que também é da Caracol Arts e você pode adquirir também no site as suas etiquetas, tá bom? Tem etiqueta de cetim, sintética, tudo lá no mesmo site, lojacaracolartes.com.br, tá bom? Eu vou dobrar assim, ó, vou fazer uma costurinha e já prender aqui na lateral em um dos lados, ó. Etiquetinha, então, já costuradinha. Eu vou pegar uma frente do meu tecido principal, um tecido de forro, ó, e aqui o meu tecido não tem estrutura e não tem necessidade, tá bom? E o meu tecido de forro é um tricoline. Eu vou posicionar direito com direito e vou fazer uma costurinha, ó, nessa margem aqui retinha, com margem de meio centímetro, começa com retrocesso, vou fazer aqui o formato da orelhinha e finalizar com retrocesso. E vou repetir com essa outra parte. Costurada, então, olha, direito com direito, tá? Eu vou aqui fazer um picotezinho no cantinho, chegando bem pertinho da costura, mas sem cortar a costura, tá bom? Ó. Aqui também. E aqui na pontinha eu também vou tirar o excesso, ó. Assim, tá? E aí nós vamos virar essa parte aqui, ó, essa orelhinha pro lado direito, ó. Ó, eu vou empurrar aqui. Bem pra fora, assim, as pontinhas, as costuras. E aí você pode também ir ao ferro e passar, tá bom? Ó, ele vai ficar assim. Tá? Vou fazer o mesmo neste aqui. Com as duas partes, então, já assim, nós vamos posicionar, ó, direito com direito do tecido principal. A linha aqui, ó, bem certinha as costuras, ó. Pode usar o alfinete pra prender ou o prendedorzinho, tá? Pode usar o que você preferir. E nós vamos costurar aqui, ó, toda a volta. Só que aqui nessa parte do forro eu vou deixar um espacinho sem costurar pra poder desvirar a minha peça. Ó. Ó. E pela abertura, ó, nós vamos virar para o lado direito. Essa abertura, se você quiser, você pode fazer um pontinho invisível, porque ele fica até dupla face, tá? Mas eu vou aqui passar uma costurinha bem aí na bordinha pra fechar essa abertura. Joga o forrinho lá pra dentro. Joga o forrinho lá pra dentro. Depois, olha, você pode sugerir pra sua cliente ou se você quiser entregar já pronto, se for o mimo, ó, pode colocar os bombonzinhos que você quiser aqui dentro, ó. E aí, a quantidade, você vai ver, ó, até que cabe bastante bombom, ó, aqui eu já coloquei dois, vou colocar mais dois bis aqui. E ainda cabe mais um sonho de vals, só dá pra fazer uma cestinha bem recheada se você quiser. Ou se não, você faz aí mais vazia, né, pra poder acomodar melhor as coisas, ó. Tirei aqui o bombonzão, tá? Pra ficar mais acomodadinho. E aqui a gente vai dar só um nozinho simples mesmo, ó, pra ele ficar assim, de orelhinha. Fala se não é um charminho esse mimo, pra você oferecer ou pra sua cliente, ou trazer pra ela como uma sugestão pra ela dar, pros clientes, pra escolas. Você pode levar essa sugestão pra ser o mimo de Páscoa nas escolinhas infantil, nas empresas, tá? Em lojas, você pode levar já prontinho e oferecer. Olha, você não quer encomendar comigo esse mimo? Eu faço vários pra você, coloco a logo da sua empresa e você já entrega pro seu cliente um mimo especial de Páscoa? Você pode sugerir, porque lá na Caracol a gente faz as estampas personalizadas sem custo adicional pra você, tá bom? Então, você tem diversas possibilidades aí com os painéis da Caracol Arts. O saquinho orelhinha, pode ser o saquinho para bis, a embalagem para o Kit Kat, que também fica um charminho, ó, pra uma barrinha aqui de Kit Kat ou outro chocolate que você quiser. Fica essas sugestões pra você de mimo de Páscoa, pra você já ir se preparando com antecedência e trazer essas possibilidades pra suas clientes e vender muito, tá bom? Essa é a aula que eu preparei pra vocês, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima!